Abertura Após libertar a ampulheta e me tornar guardião do tempo, minha próxima tarefa era reiniciar a história. Sem estar preso ao passado, eu estava livre para criar a nova era. E com contenção e humildade, iniciei então essa nova missão. Com muito cuidado, iniciei os trabalhos, preenchendo a escuridão. Após eras passadas, eu esbocei os reinos. E depois de eras, eu os pincelei de vida. Na minha nova era, todos os seres terão a oportunidade de encontrar a paz. Querem, encontrem ou não, isso dependerá somente deles. Pois meu poder só me permite iniciar esta tarefa. É o dever dos mortais levá-la a cabo. O dever dos mortais levá-la a cabo. bom pessoal vamos lá felizmente eu tô conseguindo jogar só hoje né porque eu não tenho dinheiro para comprar a versão premium ultra super master blaster então comprei a versão simples aí vamos jogar o modo história né deixa eu ver aqui aprender extra é vamos modo história vamos aí para o modo história ver eu não assisti nada já tem muito vídeo aí por aí mas eu me segurei é o que é isso é um tutorial bem vindo ao modo combate 1 vamos ver o básico antes de entrar na luta começaremos com movimentos está certo é realizar movimento básico para trás frente completo realizar movimento básico passa para frente já realicei o movimento básico não quero mais realizar olha eita agora é realizar movimentos básicos salte a seguir familiarize-se com ataques básicos bora soco chute soco posterior agachada chute movimento de ataque e ataque básico tarefa sim é salto com o soco posterior congelamento avançada repetir cento de tutoriais menu policial não vou repetir nada não e é modo história né vamos lá dificuldade do modo história médio difícil eu vou de médio né é vamos de médio teste seu poder história sim 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 tá bora bora amigos a paciência de vocês está prestes a ser recompensada pois eu guardei o melhor para o fim eu recentemente eu recentemente descobri algo poderoso capaz de curar tudo em breve estará nas casas de todas as pessoas da exoterra esse elixir esse elixir é feito seguindo uma antiga fórmula ele tem flores de patrão e 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 aqui em nome de um cliente insatisfeito se é vingança que quer vai em frente se é restituição não sobrou nada o meu desejo Shang Tsung é torná-lo melhor torná-lo o grande feiticeiro que agora você só é capaz de fingir que o oferta generosa por quê sua resiliência excepcional quem mais ganharia vida viajando pelas entranhas da exoterra vendendo curas e magias falsas Ganhar vida? Mal se sobrevive aqui e você estava destinado a mais viver entre reis não plebeus mas desde antes de nascer conspiraram seriamente contra você pois tinha um medo do quão formidável poderia ser como você sabe disso? quem é você? eu sou a sua salvação Shang Tsung alise-me e colocarei os reinos aos seus pés A LIME A LIME A LIME A LIME OSRICUM A LIME A LIME Esta é uma boa colheita com Glau. Sim. É uma benção, Raiden. Preferiria que passássemos fome? Não, não. É claro que não. Mas trabalhamos nesses campos desde crianças. Ainda vamos estar aqui em 40 anos. Corcundas e acabados como o velho Wei. Desde que eu o conheço, você sonha em sair de Vendian. Por que nunca esteve feliz aqui? Nossos ancestrais lutaram em grandes guerras. Morreram com honra e glória. As histórias das nossas grandiosas aventuras serão passadas por gerações. Pode não ser glorioso, mas nosso trabalho ajuda a vila a prosperar. Eu sei. Mas é tão errado assim querer um pouco de emoção? Se é isso que você quer, que tal uma aposta? Jantar na Senhora Bo hoje à noite. Última encher a carroça, paga. Você é mais rápido que eu? Desde quando? Fechado, Raiden. 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 isso tá incrível que fome qual será o prato da senhora boa hoje à noite pra vocês dois eu cozinho de tudo obrigado senhora boa você nos mima são os filhos que nunca tive vocês estão praticando o que ensinei às vezes a colheita deixa pouco tempo para as artes marciais desde que aprendeu a falar com o plano você só sabe inventar desculpas se mal se preparar seus preparativos mal lhe farão ódio ainda não esqueceu não vou pensar se cozinhar algo especial pra vocês hoje ainda bem que você vai pagar a senhora boa pode descontar a raiva na conta eu vou pagar você terminou por último mas entreguei a carroça primeiro entregou a aposta foi feita não é isso que eu me lembro então é assim é que tal resolver isso de homem pra homem espera você quer lutar sim aqui e agora a senhora boa pode assistir criticar se quiser o que tal melhor de três parece justo mas vamos ter cuidado a senhora boa vai nos expulsar se quebrarmos algo não vai durar o suficiente para isso acontecer derrubo você rapidinho forte eu só queria vergonha é só com o vilão olha olha Solta, patinho! Oh, precisamos fazer isso de novo? Já sabemos como acaba. É... Que luta que eu ia dar porra. Ganhei. Vou te dar um aplaudinho com entusiasmo. Você ainda não me venceu. Esse dia está chegando, Kung Lao. Fala isso pra si mesmo. Você estava com fome. Tudo estava delicioso, senhora Bo. Obrigada, Raiden. Você sabe que eu adoro cozinhar pra vocês. Eu estava ocupada, Smoke. Olha o Smoke. Olha a velhinha toda. Os Lin Kuei? Quem são eles? Não sei. Mas não gosto dessa conversa. Qual o plano? Se prepare. Senhora Bo, é uma escolha simples. Pague por nossa proteção. Ou ponha em risco este estabelecimento. Não vou dar nada a vocês. Isso, senhora Bo, é uma enorme pena. Eita! Pau! Véia, já acabou logo. Senhora Bo! Eu quero uma coluna desse jeito aí do vídeo. Vocês têm coragem. Mas contra nós, vocês são como filhotinhos. Não queremos saber quem você é ou com quem anda. Você não ameaçará a senhora Bo. É isso. Eu quero ver como é que é os golpes aqui, meus. Lista de golpes. Kung, ataque. Giro, Shaolin. Como é, vem uma gaeleita sobre todo tipo de ferro. Oatenda de aérea. Um cará. Não cérebro, não é. De buscar a página da avena. Não tem acesso a lá. Não e3000, não é. Toma! Fascinora, tá porra Ah, tá pra quebrar aqui Eita Não Não Bota Eita Se a senhora Borde quer salva, vai ter que pagar mais Não, não 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 Caraca, ganhei na cagada Quem é o filhotinho agora? Isso foi você? Honestamente, me surpreendi também Vem, vamos ajudar a senhora boa Essa velha ainda escapou não Dessa queda dessa altura Ixi Eu vou congelar vocês Como ele faz aquilo? Eu não faço ideia Não fiquem no caminho dos Lin Kuei Sumam Ou enfrentem nossa ira Abandonar a senhora boa? Nem pensar Vem aqui Vem aqui Quer mais? Tem mais de onde veio Deveria ter fugido quando pode Vai se arrepender de ter cruzado com os Lin Kuei Forte Eu vou fugir Não, deixa eu ver aqui uns golpes aqui, vai, pelo amor de Deus É... X, Y, X, X, Y, X Tá, isso aqui já é o seu para trás, X e B Acho que isso aqui já é o suficiente Ainda não me arrependi disso Toma Não deu nem puxar o vagabundo É você quem vai se arrepender disso Eita Eita Acabou que quer beber agora Tá nem aí Chapeuzinho Incompetente Oh, eu gostei Já estou farto de vocês Sumam Antes que passe vergonha como os seus Lin Kuei Você não é páreo para o grão mestre dos Lin Kuei Fight Toma Desculpa, mas eu vou perguntar Algum dos Lin Kuei sabe o lugar Você é mesmo o grão mestre? É mesmo Fraquinho, velho Interessante Kunglau! Aqui! Ah, eu falei que essa velhinha da saqueada que ela teve aí Senhora Boa Ela não responde Ah não Ela tá morta Morta? Ainda não É... Senhora Boa Como você tá... Kunglau Então, senhora Boa, eles estão prontos? Eles são burrinhos às vezes Mas estão prontos Os olhos estão brilhando Eu sou o Lord Liu Kang Deus do fogo E protetor do plano terreno Deus? Plano terreno? A senhora Boa tem preparado vocês desde que eram meninos Hoje, vocês provaram ser dignos de se juntar aos meus campeões Essa luta era... Um teste? De sua habilidade e caráter Sim Li Han Li Han Kuai Liang Então, esses dois não são bandidos? O clã Lin Kuai tem centenas de anos e dedica-se à defesa do plano terreno Você disse plano terreno? Quer dizer, a terra? Vocês ainda têm muito a aprender A terra é só uma parte do plano terreno O plano terreno é um dentre muitos Juntos, eles compreendem todo o universo Os reinos são rivais fortes e cruéis Por isso precisamos de campeões para defender o nosso Está chegando a hora do grande torneio de artes marciais entre o plano terreno e o reino da Exoterra Uma vez a cada cem anos, ele permite que cada reino demonstre sua força Nós temos que vencer Os reinos estão em paz, mas alguns exoterranos querem guerra Nossa vitória no torneio deve acalmar as coisas Já ensinei tudo o que eu pude Terminem seu treinamento com o Lord Liu Kang Treinar mais? Esses dois não foram páreo para nós O que? Eles se seguraram para bater Se nós fôssemos com tudo, vocês não estariam vivos Venham Os monges da Academia Wuxi aguardam para continuar o treinamento Eu estou pronto, Lord Liu Kang E você, Raiden Deixar Feng Zhang? Precisa de mim aqui O plano terreno precisa de você Você servirá melhor à aldeia, sendo um dos campeões Eu entendo Excelente Logo estarei com vocês Antes, há outros campeões que eu preciso reunir Caralho, isso aí foi o Anu, né? O que é? Saímos do mapa É melhor voltarmos, conferir a rota É por aqui O templo! Que bosta, Alessia! Os dardos vieram daqui Consegue abrir? Sem a gente morrer? Vamos torcer Vamos lá Desliga logo. Vai mesmo ficar um calorzinho. Como continua queimando? O óleo tá vindo do subsolo. A câmara canaliza de alguma forma. O que? Katara, fala! Esse é o escudo! O quê? Então, não tem metal no solo. Isso não é qualquer metal. É mercúrio líquido. Droga! Essa coisa é tóxica! Fatal. Apenas pise onde eu pisar. O que eu disse? Me desculpa. Eu... Agora, não. É a hora dos explosivos. É a nossa ponte? Faz direitinho. Aí ela vai cair lá. As galimã? Existem mesmo? Continua aí. Eu vou cuidar das malucas. Vocês perturbam o sono de Kataravala. É por isso que vocês vão morrer. Frente. Sapa do cão. Ah, é o Johnny dele. Ah! 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 O que é isso? Toma! Deu uma travadinha aqui. Caralho! Caralho! Não vou morrer aqui, sua doida. Muito da hora. Pena que meu computador não tá dando conta de... Travando este vídeo. Ah, que isso me atrapalhou. É física, meu parça. Vamos lá. Isso deve valer milhões. Ele pertence a um museu. Adam! Ele não será seu. Você não precisa. Já tá morto. Falando nisso... Você matou o meu melhor amigo. E não só do tipo que perdoa, esquece. Fight! Ah, pera aí. Deixa eu pausar aqui. Deixa eu ver aqui esses golpes. É... X, X, Y, X, X, B. Olha! X, Y, A. É. X, Y, B... É. Não é dificil não. Y, X, Y, Y, X, B. E? Olha! Toma! Essa é pra você! Toma! Toma! Errou! 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 Onde está o escudo? Você ainda não me venceu! Sim, venci. Capitão América? Hora de ir pra casa. Porta! Fechou! Eu sabia! Eu tava sentindo! Você sentiu também, né? Tempo de catar a vala. Tomada 39. E acabou. Steven! Essa foi fantástica! Valeu! Como nos velhos tempos. E esse cenário? Jimbo arrasou! Haha! Você também, Johnny. Aí, lembra da minha ideia? Sabe aquela coisa de zumbi karate? Eu pensei em quatro filmes. Que tal fazer uma série? Johnny, eu não... Verdade! Aqui, não. Vou passar no escritório depois do banho. Hum... Não dá. Vou me reunir com os editores. A Márcia te liga. Valeu! Deixa a assistente me ligar. Ela vai ver só. Foi incrível, amor. E não é que foi? A gente tem que celebrar. Que tal fazer uma festa particular? Johnny... Precisamos conversar. Você não é mais o grande astro das artes marciais, querido. Foi sorte que o Steven te devia uma. Pode acreditar, Chris. A gente tá bem. Será que se pode tirar essa cabecinha das nuvens só dessa vez? A grana acabou. Temos que economizar. Economizar? O quê? Pra começar, a gente precisa vender esse lugar. Hum... Me dá um drink. Johnny... Tá na hora de você acordar. Gastou dez mil naquela escultura. Trinta mil naquele drone. E... Nessa droga de espada? Três milhões de dólares! Ei! Sentou, tem uma história. A espada vem lá de um... Não é essa a questão, Johnny. Chris, meu amor. Os papéis ou dinheiro vão chegar. O filme do Steven é só começo. Então não rola cortar nada. Pra fazer sucesso, eu tenho que projetar isso. Do contrário... Johnny Cage já era. Eu não me casei com Johnny Cage. Eu me casei com John Calton. E faria de tudo pra ter ele de volta. Chris! Qual é, Chris? Onde você tá indo? Porra, Chris. Largou o Johnny Cage? Porra! Não! Vai encher a cara de cachaça agora, velho? Oh! Graças a Deus! Chris, querida, eu... Cadê a minha esposa? O que você... Ela não tá aqui. Tá tudo bem. E vai continuar, se você cooperar. O que você quer? Sentô. Então você é um mercenário? Ou alguém que conhece a Sentô? Eu conheço. É da minha família. Não. Você não pode ser um Tyra. Eles se foram há séculos. Vamos. Vamos para... As sombras. Com a Sentô nas mãos, eu vou nos tirar dessas sombras. Gostei do seu plano estranho. Só tem um probleminha. A Sentô é minha. Eu não vou deixar você pegar ela sem lutar. Olha. Deixa eu encher. Opa! Me solta, vadiu. Olha. Caralho. Esse aqui é um combo aqui da hora. Ixi, tô perdendo. Ah, ganhei. Eu sou um sistema de segurança de última geração. Que demais é isso aí? Senador. Toma. Minha casa, minhas regras. Minhas casa, minhas regras. Eee? Só tem nome ou não? Os predecessores da Yakuza. Do privilégio para o crime. Eu vou nos livrar de toda a corrupção da Yakuza. Retomarei nosso nome e nossa posição. Mas meu clã não vai me seguir, a menos que prove que posso liderar. Por isso, preciso da Sentua. E isso é o melhor de uma li... Curti a história. Baita copo furado. Mas eu curti. Sério, você deveria considerar se tornar um roteirista. Mas que merda é essa? Boa noite, Johnny Cage. Eu sou o Liu Kang, protetor do plano terreno. Podemos entrar? Oh, não tem nada sendo filmado aqui hoje. Você veio para o lugar certo? Sim. Viemos tratar de um assunto urgente. Precisamos falar com você e seu convidado. O quê? Como você sabe quem é ele? Porque eu sou o Deus do Fogo. Chris, sua louca. Você não economizou. Valeu. Então, você pode entrar. Arrasou nos olhos brilhando. Kenshi Takahashi. Uma figura trágica com uma causa nobre. Suas ações esta noite não fazem jus a você. Quem são essas pessoas? Boa pergunta. São seus parceiros de cena. Eu também conheço seus problemas, Johnny Cage. E por isso, eu vim oferecer uma saída a vocês. Tum, tum, tum. Ai, qual é, gente? Chega disso. Chris, você foi uma fofa fazendo isso, mas... Para uma pegadinha, isso já está indo longe demais. Gente, o NQG é atalho demais. Isso foi necessário, irmão. Para colocá-lo no lugar dele. Aí sim, minha. Vamos lá. Porra, isso aqui é difícil para acertar. Acertei tudo, né? Caramba. Cês precisam melhorar essa coreografia. Cês precisam melhorar essa coreografia. Caramba. Preciso melhorar essa coreografia. Porta, espero que cê tenha seguro. Porque cê vai pagar pelo meu ritual. Imbecil. Não faz ideia da briga que está comprando. Basta. Isso não é efeito especial. De fato, Johnny Cage. Oi, Liang. Ok, vamos baixar essa bola aqui. Quem é você mesmo? Lord Liu Kang. Protetor do plano terreno. Deus do fogo. Olha, até que faz sentido. Mas, o que é plano terreno? Tudo a seu tempo, Johnny Cage. Por ora, o que importa é que vocês dois foram escolhidos para se juntar aos campeões. Esse aqui? E na boa, por que eu? Por que eu tenho fé que vocês vão superar os desafios? E por que o seu serviço mudará para sempre o arco de suas vidas? Que eu tenho que fazer? Que eu tenho que fazer? Olha, ele tem a ser que fizer isso. Olha, olha, eu tenho que fazer! Pára, eu tenho que me fazer. Vá, eu tenho que fazer! Então, eu tenho que fazer! Isso não é uma boa ideia É genial, Raiden Da próxima vez que virmos Sub-Zero Eu vou ter que agradecê-lo pela inspiração Talvez seja eficaz demais Talvez seja eficaz demais A gente está confinado aqui há meses Não dá para criar um universo cinematográfico Com os monstros da Exoterra Se eu não vir nenhum deles É por isso que está aqui O Liu Kang jurou que isso iria mudar o rumo da minha vida É assim que a banda toca A minha ex vai lamentar o dia que ela me largou Que altruísta Ah, até tu, Tatu Você só está aqui para recuperar sua espada Todos temos razões para estarmos aqui Algumas melhores que outras Mas não estamos aqui para brigar entre nós Estamos aqui para lutar pelo plano terreno Já tinha até passado da hora E hoje um de vocês será escolhido para lutar por ele no torneio Só um de nós, Lord Liu Kang Mas a Exoterra não enviou vários campeões? As regras do torneio dão ao reino anfitrião essa vantagem E a Exoterra é anfitriã desta vez Sabe, eu não sei porque eu nunca perguntei isso antes Mas qual que é o nosso recorde nesse torneio? O plano terreno e a Exoterra medem forças há muito tempo Mas a Exoterra está ganhando força Caso vença Suas facções mais beligerantes ganharão espaço Achava que você admirava a Exoterra É lugar de grande conhecimento, riqueza e beleza Mas nossos reinos não compartilham objetivos e crenças Coexistimos pacificamente Porque a Exoterra nos respeita Se demonstrarmos fraqueza Nossos rivais serão nossos inimigos Eu não vou perder Lord Liu Kang Primeiro vocês precisam conquistar o direito de nos representar Aquele que durar mais tempo que os outros será escolhido Raiden Dê um passo à frente Isso aí Começa pelos fracotes Você vai lutar com ele, Johnny Cage Já está pronto para o close? Está certo, só se for agora Mas se lembra eu, Caipirão Eu sou um ícone das artes marciais Eita Eu acho que você não vai aguentar esse forninho aí não Estou pronto, Johnny Cage Minha mente e espírito lutam em harmonia Vamos ver aqui, olha os golpes aqui É... É... YXA 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 Baixo X Aqui YXA YXA Caralho, tem muito aqui, viu? B, A B, A, B Vamos ver se eu decoro esse aqui Ataques aéreos A... X, XA, X, A, B Vai, mas como é que eu vou levantar ele? Não sei Então vamos usar os ataques terrestres aqui mesmo B, A, B Você vê se eu decoro, não é difícil Y, Y, B Tá, tem que decorar só esses aqui Oi, tá travando Caralho, caralho Caralho Toma, vencei travando, mas venci Meu Deus, por que trava tanto assim? Toma, Johnny Cage. Você é o próximo. Você tem técnica, Raiden, mas te falta experiência. Posso não ter experiência, mas luto com o coração. É garra, não o coração que sai vencendo. Sei muito bem. Já venci centenas de vezes. Fight! O que é ruim? O que é ruim? O que é ruim? Ah, rapaz. É assim que sobe, mas está travando demais. Não dá não, maluco. Não dá não, não dá não. Tome, Kenshi. Tu não é páreo pra mim, não? Você ainda questiona a minha garra? Não mais. Sua vitória foi justa e merecida. Descanse, Raiden. Esta noite você enfrentará seu último oponente. Morro com cinquenta se o Kung Lao vencer. Aposte a sério. Aposte a sentou. Ah, nos seus sonhos. Raiden, Kung Lao. O vencedor representará o plano terreno contra a Exoterra. É uma tarefa crucial que deve ser encarada de acordo. Vocês podem recuar agora sem sofrer a desonra. Eu escolho lutar, Lord Liu Kang. Eu também. Então que vença o melhor. Desista, Raiden. Você nunca me venceu. E hoje não vai ser diferente. Não. Os monges nos ensinaram acima de tudo que a única constante do universo é a mudança. Vai. E hoje não vai ser diferente. Vai, 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 vai. Foi tudo sorte. Ganhei, hein. Tudo foi sorte. Um raio não cai duas vezes. Não. Um raio não cai duas vezes. Oxi. Oh. Dá uma primeira vez pra tudo, Kung Lao. Embora todos tenham treinado bem, o Raiden se destacou. Este resultado não me surpreende. Como isso é? Parabéns, Raiden. Para o torneio, precisará disso. Uma obra dos deuses ancestrais dá ao usuário o poder sobre o Relâmpago e o Trovão. Vá em frente. Vá em frente. Nossa senhora dos exageros. É incrível. Nossa, é necessário. Além de possuir grande força, os exoterranos que você enfrentar também detêm grande poder mágico. O amuleto equilibra as coisas. Melhor tomar cuidado, Raiden. Você pode se ferir. Pode até morrer. Nenhum participante do torneio foi ferido com gravidade ou morto. Eu jamais enviaria meus campeões despreparados para o combate. Deixa de mentira, seu covarde. Partimos em sete dias pra capital da Isoterra, Sundô. O torneio será no palácio da Imperatriz Sindel. A Isoterra pode ser estranha e inebriante para os seres terrenos. Não se deixe envolver. Deve se concentrar na tarefa à sua frente. Oh, Totó, eu tenho a impressão que a gente não tá mais no Kansas. Minha moça. Aquelas são... Filhas da Imperatriz Sindel. Exato. Elas não decepcionam. Somos embaixadores do plano terreno, Johnny. Vamos demonstrar respeito, não uma sede de atenção. Lord Liu Kang, bem-vindo. Obrigado, Princesa Milena. Você lembra da minha irmã? Mas é claro. Princesa Kitana. Gostaria de apresentar Johnny Cage, Kung Lao, Kenshi Takahashi e o campeão do plano terreno, Raiden. Espero que esteja preparado, Raiden. Nossos campeões desejam vencer. Eu, mais do que ninguém. Faz muito tempo que não temos uma vitória. Princesa Milena, melhor irmos logo. Imperatriz Sindel aguarda. Obrigada, Tânia. Sigam-me, por favor. Obrigada, Tânia. Aquele são centaurianos e Shokan. Os seres com seis braços são naknadanos. Os monges os descreveram, mas é outra coisa vê-los em pessoa. Vejo que Vossa Majestade, mais uma vez, não poupou despesas no festival. E deveria? O festival celebra, meu falecido pai. Eu admiro, Princesa. Eu não julgo. Como todos da Exoterra, eu admirava a fraternidade de Jarrod. Condestável! A rota deveria estar livre. Não dava pra já? Devo permitir que Tarkatânios contamine a Cidade Alteza. Os capturados estavam escondendo eles, em vez de entregá-los para a quarentena. Os seres terrenos não podem saber nossos segredos, Limei. Como Condestável do Sundon, espera-se um julgamento melhor. Talvez eu esteja esperando demais. A Princesa Milena não parece gostar muito dela. Limei liderava a Zungad, a guarda do palácio. Foi sob seu comando que o pai da Princesa foi assassinado. Preocupar-se é gastar energia sem propósito, Raiden. Mas o torneio, se eu perder... Foco em suas ações, não no resultado. É tudo o que você pode controlar. Atenção! Alerta! Vilão genérico na área! General Shaw! Não deixe ele provocar você. Impressão minha! O plano terreno está cheio de magricelas! Que tal testar a força dele? Raiden vai... Vai se provar muito em breve. Ainda não contou para os seres terrenos que a Exoterra existe? É mais seguro desse jeito, General. Até concordo. Seu povo de mente fraca não suportaria a verdade. Você os considera frágeis, General? Acha mesmo, dada a frequência com que vencem este torneio? Nós vamos destruir seu campeão, Liu Kang. Ele não irá provar da vitória. Tiarei... Mais uma grande 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 grande. Bem-vindos, membros da Casa Real. Bem-vindos, estimados convidados do plano terreno. Nos reunimos de novo para honrar o legado do meu falecido marido. Para continuar o torneio que ele fundou com o Lord Liu Kang, na esperança de fomentar a paz entre os reinos. Que a alma de Gerald olhe para nós com orgulho desde seu recanto eterno na Floresta Viva. Lord Liu Kang. Imperatriz Sindel, é um prazer ser seu hóspede mais uma vez. Aqui você é sempre bem-vindo. Agora, apresente seu campeão. O campeão do plano terreno é Raiden, sua majestade. Ele conquistou o posto, incorporando as melhores qualidades do povo do plano terreno. Você parece nervoso, meu jovem. Sou um estranho em terras desconhecidas. Vim competir contra seus maiores lutadores. Sim, estou nervoso. Faz bem em estar. Você tem um caminho difícil pela frente. E começou. Como dita a tradição, o competidor inicial da Exoterra será a condestável de Zundô, Li Mei. Que ela defenda a glória do nosso reino, assim como preserva a ordem da capital. Majestade, eu honrarei tanto a Casa Real quanto a Exoterra com o meu combate. Dessa forma, você vai superar as minhas expectativas. Lembre-se, não fosse pela tradição de Gerald, você não estaria aqui. Você só precisa fazer o seu melhor. O resto é só o resto. Sim, Lord Liu Kang. O resto é só o resto. Vamos ver do que você é capaz. Com sorte, essa será a primeira de muitas vitórias. Eu prevalecerei ser terrena. Essa luta é mais importante para mim do que você imagina. Tá, peraí, vamos ver aqui. Orb elétrica. Ah, técnica apurada. Voo elétrico. Portal de tempestade. Ah, agora ele tem os poderes, né? Acho que não tinha antes, não. Não, não. Olha! Ai meu deus! Ganhei! Não! 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 Toma Limei! Aqui não, aqui não se cria não. Obrigado pela disputa, Condestável. Meus cumprimentos, Raiden, por uma luta excepcional. Vejamos como se sairá na próxima. Tô pronto aqui. General Shao, quem você escolheu como nosso próximo competidor? Majestade, eu escolhi Heiko, meu subcomandante. Ainda menino, Heiko ficou órfão na Guerra de Kafala. Mesmo capturado, o espírito dele nunca se abalou. Ele teve garra e bravura para sobreviver. Depois da guerra, eu o acolhi. Transformei ele num perfeito soldado. Poucos conhecem a arte da guerra tão bem quanto ele. Eita menino. A que exército você já serviu? Em quais guerras você já lutou? Eu nunca fiz nada disso. Então está terrivelmente despreparado o ser terreno. Esta vai ser a sua última batalha. Parabéns então. Cai pra dentro. Parabéns. Fala, mãe! Toma, morreu. Toma, morreu. Toma, morreu no raio. Espero ver todos vocês hoje à noite no banquete. Toma, morreu. 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 Tome princesa na cara Tome princesa na cara Você luta bem, princesa Mas não é pare para mim Como você, ser terreno Surpreendentemente Torço para nos reencontrarmos Em diferentes circunstâncias Olha Está na hora do embate final Ele é a prova de suas habilidades Para chegar até aqui Mas agora você deve enfrentar O General Chau Eita, General Chau Eita Começou a travar agora Começou a travar agora Toma, General General de bosta Começou a travar agora Calma Toma, General Então acabou Eu consegui Meus parabéns, Raiden Vitória do plano terreno Posso lhe ajudar? Abaste-se, ser terreno Muito bem Você superou minhas maiores expectativas Obrigado, Lord Liu Kang Por sua causa Os exoterranos Que anseiam por conflito Ficarão sob controle Novamente Venham Vamos nos despedir de todos E retornar ao plano terreno Caraca, isso é esse? Arrasou demais Estou em uma pessoa Só o que você faz Geras Meu velho amigo Já faz eras Que bom ver você Igualmente Lord Liu Kang Eu o observei Com a ampulheta Você está contente Com seu papel De protetor Do plano terreno Prefiro muito mais isso Do que ser O guardião do tempo Eu nunca quis Substituir crônica Arquitetar a história Fez com que ela Ficasse louca Eu não queria O mesmo destino Que o dela É por isso Que eu sou eternamente Grato a você Por se oferecer Para proteger a ampulheta Mesmo tendo Abdicado do poder dela A nova era Se desenrolou Como deveria Você me criou A sua própria imagem Cumprir o dever É minha vocação Embora esteja feliz Em vê-lo Sei que não gosta De eventos sociais Algum problema Com a ampulheta? Com algo Que ela me revelou O que, Geras? Quando você Reiniciou a história Você alterou Os destinos De alguns malfeitores Para neutralizá-los Mas ao menos Um deles Está desafiando O destino Shang Tsung Diga logo Ele escapou Da vida Insignificante dele E caminha Para se tornar Um poderoso Feiticeiro Já conseguiu Se infiltrar Na corte De Sindel Não vi nenhum Sinal dele Durante o torneio Mas se aquela cobra Estiver no ouvido Da Sindel Sua visão de paz Pode já estar Prejudicada Agradeço Pelo aviso Geras Eu vou investigar isso Por favor Retorne à ampulheta E veja o que Consegue descobrir Temos que ir Na exoterra E trazê-lo aqui Para o interrogatório Sim Se o que temo For verdade Ele é uma grande Ameaça aos reinos Mais alguma coisa? Shang Tsung É um mestre Da discórdia Não confie Em nenhuma Palavra dele Igualzinho Ao meu primeiro agente Isso não vai ser mole É melhor que o Raiden venha E não esse aí Ei Esse aqui Dá conta do serviço Esta missão É um absoluto segredo Estou quebrando A minha palavra Com a Imperatriz Sindel Enviando vocês Para a exoterra Sem o conhecimento dela Por causa do torneio Raiden agora É um rosto familiar Por lá Enviá-lo Só aumentaria O risco De sermos descobertos Este talismã Está sintonizado Ao Tia de Shang Tsung Vão atrás dele E tenham cuidado Que os deuses ancestrais Protejam vocês Já estamos chegando? De novo? Tem quantos anos? Sim O que eu posso fazer? Esses pezinhos aqui São bem sensíveis Se essa for a maior dor Que você sentir hoje Considere-se com sorte Eu estou com sorte A Sentou Está bem aqui Coladinho Ela será minha Kate Tem 3 milhões? É toda sua Você sabe que não tem O povo da Yakuza Poderia juntar isso fácil Ah, é verdade, né? Você acabou com eles Se tem uma coisa Que Hollywood me ensinou Foi nunca fechar portas Nunca se sabe Quem pode ajudar A Yakuza é uma parasita Sugando o sangue De quem não pode resistir Eu fui criado naquela vida E nunca entendi direito Por que eu aproveitava Enquanto outros sofriam? Eu pulei fora E quero que meu clã Saia também Não podemos mais ser parte Dos crimes deles Mas Muito bem Obrigada Para vocês Um Arぁ DeFi O que o seu precioso diz? O Shang Tsung é uma daquelas coisas. Ah, meus fãs vão adorar fazer cosplay delas na KidCon. Segurem ele. Se ele se contorcer, não vou conseguir extrair. Aquele é Shang Tsung. Vamos pegar ele quando terminar. Ah, em punhos de aço. A gente fez uma parada que... Não vamos basear nossa estratégia em filmes, Kate. Solte-me! Isso não está certo! A ferida vai se curar com o tempo. Esse é um preço pequeno a se pagar pelo progresso. Pensando melhor aqui, a Senna está correndo bem sem a gente. É, melhor não atrapalhar. Temos que salvar Shang Tsung. Liu Kang precisa dele vivo. Como ele fez aquilo? Eu ia matar ele, mas vocês chegaram. Entendo o que você queira, mas não vai. Você é um dos langaios. Vai morrer no lugar dele. Caraca, baraca, meu. Algo não vai. Ah! 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 Deixa eu ver os blocos aqui desse cara, véi. X, Y, Y, X, Y, Y. X, Y, Y, Y... Caralho... Não, o Benji é um houtinho. Caramba! Por favor, me deixa explicar. Se meteu a gente nessa, tá na hora de tirar. Não é o que está pensando. Não trabalhamos para o Shang Tsung. Então, por que salvar ele? Porque Liu Kang, o protetor do plano terreno, precisa interrogá-lo, já que Shang Tsung pode ser uma ameaça aos nossos reinos. Sou Kenshi Takahashi. Nossa raça não cumprimenta assim. Me desculpe, eu não quis ser grosseiro. Você não sabe quem somos? Não, perdão. Somos vítimas da Tarkat. A doença não é muito contagiosa, mas é bom evitar a exposição prolongada. Ela nos desfigura e nos debilita. Depois, ela nos transforma em criaturas sanguinárias. Apenas a morte nos liberta. Então você não nasceu assim? Eu já fui um rico mercador, mas quando fiquei doente, eu fui banido. Agora lidero essa colônia. Me chamo Baraka. O que o Shang Tsung quer com a sua medula óssea, Baraka? Eu não sei. Mas ele vem aqui todo mês para acolhê-la. Solte-nos e vamos capturar o Shang Tsung. Vamos descobrir o motivo de ele vir aqui. Eu prometo. Deixem que eles irem. Obrigado. Não vamos desapontá-lo. Droga. Isso estava nos guiando ao Shang Tsung. Onde será que ele está? O laboratório dele está perto. Levo vocês. Faz alguma ideia do que tem lá? Não. Eu nunca entrei lá dentro. Fique aqui. Vamos dar uma olhada. Ai, que dona. A adição da larva de kite em moída se mostrou uma boa escolha. Nos testes, os resultados melhoraram bastante. Eu modifiquei a fórmula desde a última vez que apliquei em você. Ela utiliza vários novos ingredientes. Este novo soro é exatamente o que precisamos. Os efeitos serão imediatos e duradouros. Como tenho certeza? Porque foi feito com medula recém-extraída de Tarkatânio. Não há como ser mais potente. Ele está infectando a Milena com Tarkat. E ele está lá com dois dos manda-chuvas da Singel. Por isso Liu Kang diz que ele é a chave de cadeia. Temos que pegá-lo. Salvar a donzela em perigo? Adoro. Saia de perto dela. Sua patia. Como é que é? Então... Aquele filme. Garotinha. Alienígena gigante. Hebran! Não? Sério isso? Seres terrenos? Como nos encontraram? Eles já viram coisas demais. Preciso de tempo. Mais tempo. Liu Kang os enviou. Não é? Vieram roubar os nossos segredos. Estamos atrás do Shang Tsung. Mas pelo visto ele é só uma parte do problema. Fight! Não! MaiGG! Eieri? Que quão terremotor,松, permanecer? Comecei thani. Das é knife guimando. Quão terremotor está dan vencendo. Mãeogra! Toma 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 O Grão Mago foi humilhado Eita, danha a violeta na boca Achava que as Ungadi fossem leais à Casa Real Mas aqui está você, conspirando contra a princesa Você invade a Exoterra e interfere em assuntos imperiais É você, não eu, o real inimigo aqui Fight Ah, shit Senão o pé pega nesse balão E aí E aí Olha! Saia de perto da mesa. Já é a segunda vez que atrapalham os meus planos. Os seres terrenos têm hábitos perigosos. Não ouviu, não? Você não vai infectá-la com Tarkat. Estou tentando protegê-la, não infectá-la. Sabemos que você é um mentiroso. Não vamos cair na sua lábia. Peguem-no. Princesa, como você está? Acabou? Sim, agora acabou. Já impedimos o Shang Tsung. Impediram? Por quê? Princesa, qual é o problema? O que fez com ela? Foram vocês que fizeram todos. Deixe-me ajudar antes que seja tarde. Agora vocês acreditam, seres terrenos? O que fazemos? Mantenham-na distraída. Preciso de tempo para mais soros. Johnny, ajuda! A gente tem um tutorial? Ou vamos no improviso? O mais importante é ela ficar bem. Ela? Eu quero saber da gente. Princesa, vamos te ajudar. Seu sangue. Sinto o cheiro. Vou adorar lamber cada gota dos meus dedos. Aeita. É? Algumas coisa é? Aeita! Quem vai? Vamos lá. Não me reduz a sua carne. Eu tô faminta. Toma, princesa. Johnny, Conglau. Ajudem a segurar. É agora ou nunca, Shang-Sung. Caralho. Caralho, cegou o Kenshi, velho. Nos dois olhos. Pelos deuses! Melina! O que houve aqui, feiticeiro? Eles foram enviados para impedir o tratamento da sua irmã e escandalizar a Exoterra revelando a doença dela. O quê? Isso não passa de fake news! Princesa, a gente... Obrigado, Koro. Não suporto essas mentiras terrenas. Temos que deter os seres terrenos e o Tarkatânio que encontramos. Pelo menos até a Imperatriz poder responder a esta invasão. De acordo. Ela tem que perceber que o incidente prova que os seres terrenos agem com uma fé. Nós temos que atacar agora para nos proteger. Não. Eles não fariam isso. Deve ser um mal entendido. Não é um mal entendido, princesa. É a confirmação da minha profecia. Se não impedirmos, Liu Kang conquistará a Exoterra. Peço desculpas por não chegar antes para defender sua irmã. Fico feliz que ela tenha recebido o tratamento. A princesa está segura. Mas a ameaça do plano terreno continua. Sim. Quanti, quando você acredita que eles vão atacar? Logo. Os eventos de hoje estavam escritos nos quartetos finais da profecia. Então, estou certo. Precisamos agir, princesa. Eu levarei as suas preocupações à Imperatriz. Caberá a ela decidir. Rain, Tanya, me ajudem. O que aconteceu aqui, Vindicino? A interrupção dos seres terrenos no tratamento da princesa foi mero acaso. Eles queriam me capturar por ordem de Liu Kang. Você? Por quê? É algo que eu devo investigar. Por ora, vamos aproveitar nossa sorte. A chegada fortuita dos seres terrenos nos deu amplas evidências para convencer a Imperatriz sobre a verdade que Quanti profetiza. O conflito com o plano terreno é inevitável. Não, exatamente. A Imperatriz nunca gostou da ideia de conflito. Se ela resistir, terá de ser deposta. A Exoterra precisa de um grande líder. Um líder como você, talvez? Se o meu reino precisar de mim... Bate os seres terrenos. Não deixe que informem Liu Kang. Ah... A morte deles também fomentará mais ira entre os reinos. Dois coelhos, um golpe. Nossa benfeitora ficará satisfeita. Ela quer os reinos em guerra, não à beira dela, para poder conquistar os dois. Apenas então reinaremos ao lado dela. Antes de ela me achar amargurado naquelas minas, eu jamais diria que isso seria possível. Em pouco, ela nos transformou de servos em arautos. Apenas então, ela me achar amargurado naquelas minas. Isso já está demorando horas. Se você visse, saberia o motivo. Acho que não vai rolar, né? Continua falando. Para me distrair disso. Fala da sua vida antes de ficar doente. Eu vivia muito bem. Vendia meus produtos em toda a costa de Fartac. Minha família era alegre. Feliz. Aí, a Tarkat veio. Levou minha esposa. Depois, meus filhos. Acabou que eu sobrevivi até agora. Acho que ela gosta de me destruir lentamente. Ah, que saca. Ah, Kenji. Puta merda. Está doendo muito? Terrivelmente. Você me salvou. Eu não vou esquecer. Mas você pode se arrepender. O que você... Que porra é? Quando foi que a gente entrou num filme de terror, hein? Esse é o Laboratório Real do Shang Tsung. Estamos abaixo de onde estávamos. Tudo era uma fachada. Me lembra de um filme bem zoado que eu fiz no começo da carreira. Poços de carne. Cacete, era um lixo. Quem é? O carcereiro. Como ele está? Tiraram os olhos dele. Adivinha. Isso vai aliviar a dor. É uma vergonha fazer parte disso. Você é prisioneiro do Shang Tsung. E eu escravo. Ele tem minha família. Se eu não obedecer, vai matá-los. Por que ele quer você? Para aprender como me transformo. Ele aprendeu com você? Vimos ele fazendo isso. Foi surreal. Conta aí como é isso. Você se transforma no que der na sua telha? Só posso alternar entre esta e minha forma natural. Eita. Você é exaterrano? Sua raça pode mudar de forma? Ninguém, exceto eu. Estão prontos? É a hora. Fora do que, feiticeiro? Experimentos de replicação. Vamos começar com sua vivissecção. Vou usar pedaços de você para construir novas criações. O processo é fatal, é claro. O Liu Kang não vai deixar você se safar. Isso presumindo que ele saiba o que aconteceu. Mas quando eu terminar, não vai restar nada de você. Retorno em breve para conferir o progresso. Eu tenho outras coisas para resolver. Você não precisa fazer isso. Ou são vocês, ou minha família. Coloquem eles nas câmaras. Música 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 Tchau! Eita! Começou! Baraka! Velho! caralho baraca tá muito doido caralho caralho oi tá e 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 é muito e 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 Então me mate. Se eu morrer, talvez ele poupe minha família. Não. Não vou matar você. É piedade, não assassinato. Não que meus atos mereçam a sua... Você estava protegendo sua família. Eu teria feito o mesmo. Mas, o que aconteceu aqui? Zazob, seu tolo. Você deixou que arruinassem tudo. Estamos indo, Vendiceiro. E você vai vir com a gente. O Liu Kang quer bater um papo. Não serei capturado tão facilmente. Olha, eu estou com um mau pressentimento. Adeus para vocês. Anime-se, Zazob. Eu vou reunir você com sua família. Mortos? Matou eles? Há muitas luas. Eu odeio deixar pendências. Vamos cair fora daqui. Qual o problema? A porta deve ter trancado quando o gás foi liberado. Afaste-se. Test your might. Nem vi o que tinha que fazer. Ah, tá bom. Depois eu vejo isso aqui. Tchau.